Oi gente, o cabelo de hoje é esse retoque da raiz, ela queria fazer o alisamento, né, somente desse retoque a parte do comprimento tá com o liso perfeito, como vocês podem ver aqui por dentro tá em média 3 dedos, 2 a 3 dedos esse cabelo eu cheguei a colocar até em uma live teve, no dia que eu fiz esse cabelo, eu entrei rapidinho em uma live lá do Instagram e passei algumas dicas na hora do selamento com a chapinha nesse cabelo aí foi bem interessante porque muita gente tinha dúvidas em alguns pontos mas a raiz dela aí, em geral, tá um tamanho de 3 meses, né, pra gente trabalhar e nesse comprimento eu não vou trabalhar de jeito maneira, viu, pra não agredir mais aí a saúde do fio pra fazer aí o procedimento do alisamento, primeiro iniciar com a lavagem que é muito importante, né, vocês sabem disso mesmo se a cliente tiver lavado no mesmo dia antes de chegar no salão mesmo se ela tiver chegado ainda com o cabelo molhado porque lavou, você vai ter que lavar novamente eu usei o shampoo hidratante da Lepro é um shampoo onde vai ter a queratina hidrolisada a glicerina e ela também terá o pantenol na sua formulação além do óleo de semente de uva ele é um shampoo, um kit, né, ele, geralmente essa linha hidrate e pé a gente tem um kit, né, que é com o shampoo, a máscara esse aí é geralmente pra cabelos normais a seco depois da lavagem, vim secando aí o cabelo em torno de 90% pra poder aplicar aí a progressiva pra fazer a parte do procedimento do alisamento dela eu usei a orgânica da Lepro onde ela vai dar uma harmonização dos fios ela tem ali na sua composição o extrato de quiabo a proteína do trigo, aloe vera, óleo de rícino e ácido lático ela vai dar um resultado, gente eu até tenho um vídeo especificando mais sobre esse produto, viu ela tem um resultado de liso em todo tipo de cabelo o liso dela fica simplesmente impecável o brilho é maravilhoso o tratamento é perfeito então assim, é um produto que ele te surpreende em todos os tipos de cabelos a textura do produto é uma textura muito boa onde nos permite ter mais rentabilidade, né porque é um produto, a textura ela se torna um pouco mais econômica ela espalha super bem nos fios você não precisa colocar tanta quantidade de produto então tem esses pontos aí que vale muito a pena também, né quando você escolhe uma progressiva e você pode estar adquirindo todos os produtos da Lepro com o meu cupom de desconto lá no site, viu, da Lepro eu vou deixar na descrição do vídeo pra você aproveitar esse cupom porque é 15% de desconto é um desconto muito bom que vale muito a pena, viu então vou deixar na descrição do vídeo pra depois que você terminar o vídeo você entrar lá e verificar lá os preços fazer suas comprinhas o kit de tratamento completo é maravilhoso a máscara pra cabelos ressecados danificados é simplesmente maravilhosa o perfume pra cabelo é simplesmente puro luxo então assim, toda a linha da Lepro tem uma qualidade incrível incrível eu fiquei realmente encantada com cada composição com cada ativos com cada matéria-prima aí nessa linha completa da Lepro após fazer a aplicação aí do produto por todo o cabelo eu deixei um tempo de pausa de uma hora e coloquei na touquinha plástica, né pra permanecer aí a umidade do cabelo que é importante durante esse tempo de pausa, né permanecer essa umidade no cabelo depois apliquei o fóton por 10 minutinhos depois desse tempo de pausa tirei 80% só sequei não vim escovando e fiz a parte aí do selamento com chapinha já deixa o seu like nesse vídeo pra você não esquecer e qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo que eu vou responder Música 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 Música